Uma cidade acelerada, prestes a fazer 98 anos de idade, a parecida de Goiânia literalmente não para. Nas avenidas movimentadas dessa metrópole, ainda é possível encontrar aquele ar interiorano. Seu Antônio morador da Vila Brasília desde a década de 70, quando tudo isso era apenas terra. O asfalto veio depois, como mostra essa foto. Terrão e poeira mesmo. Aí depois foi evoluindo, evoluindo, veio, o correio veio para aí, aí eles passaram o asfalto e ficou tranquilo. A cidade de 600 mil habitantes conta hoje com 300 mil veículos. Para o secretário de mobilidade e trânsito do município, o aumento da frota é também um reflexo do desenvolvimento de a parecida. A cidade, ela cresceu não somente em território, mas também ela cresceu em habitantes e economicamente. Aí equiparamos a média nacional. Então é uma cidade que vai completar os seus 98 anos, em 98 anos com grande crescimento em todas as áreas. Sem dúvida, o trânsito é um dos maiores desafios de uma cidade que não para de crescer e precisa ser moldada constantemente para acolher, comportar a todos. Motoristas, pedestres, ciclistas. Uma das obras recentes mais importantes é essa aqui, Viaduto da Avenida São Paulo. Todos os dias passam por este ponto cerca de 50 mil veículos, que antes ficavam travados e agora, olha só, tem trânsito livre. Tem feito obras importantes, inclusive essa, né, que nós estamos localizados aqui, que antigamente o fluxo devido àquela rotatória era muito intenso. Então eu acho que melhorou bastante. Mas abaixo, a conhecida rotatória do Correio da Vila Brasília também precisou ser adaptada, cortada ao meio e trouxe mais fluidez. O trânsito ficou melhor, né, evoluiu mais. Acabou mais tumulto, né, ficou ótimo. Bairros de Aparecida de Goiânia foram aproximados da capital, com a construção dos eixos Norte-Sul, Leste-Oeste e a própria Avenida São Paulo e também a São João. Agora, o trabalho feito pela CEINFRA tem sido para facilitar o deslocamento dentro da própria cidade. O grande desafio de Aparecida hoje é tentar levar essas obras com o que tem. Recursos próprios, financiamento, recursos federais. A gente já tem alguns contratos que já estão prontos, porém estão paralisados devido à pandemia. E com isso a gente está fazendo, a Secretaria de Fazenda está fazendo um gerenciamento para ver quando poderão soltar esses contratos e levar asfalto a todos. Em dois anos, Aparecida ganhou cerca de 300 mil metros quadrados de asfalto em diferentes bairros. 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas também trouxeram maior mobilidade. Linhas e pontos de ônibus foram ampliados. E mesmo em tempos difíceis, os investimentos continuam. Asfaltamos cerca de 15 bairros nos últimos anos. Estamos lançando também o recapeamento das avenidas que já estão asfaltadas. Já fizemos 600 mil metros quadrados de recapeamento. Estamos lançando, foi lançado agora dia 1º de maio, o setor do Garavelo Parque, lá é esse setor Garavelo, onde vamos fazer 400 mil metros quadrados de recapeamento e ainda tem mais outros bairros que estão no nosso cronograma. Você anda hoje em Aparecida, você vê que é uma cidade que ela está se modernizando. E junto com isso, com essa modernização, traz o que? Mais ciclovias, faixas de pedestre, estacionamento inteligente, área de recuo. Então tudo isso faz parte da mobilidade no trânsito. Cada vez mais moderna e sempre acolhedora, Aparecida tem um cantinho especial no coração de pedestres, motoristas, ciclistas. Você vê que é uma cidade que está acompanhando o ritmo da capital, então eu sinto orgulho assim de olhar quem é Aparecida. Um cara que mora desde 73 num lugar só, é apaixonado por Aparecida.